Alô Pura verdade, estou morrendo de saudade, eu só penso em você Alô, põe o seu melhor vestido e seus sonhos coloridos, que essa noite vai ser nossa Vou passar pra te apanhar, pra gente jantar, nessa noite é o que importa E depois a gente decida, o que fazer da nossa vida, nesta noite aonde ir Não me importo, nesta noite o que fazer, só quero estar com você, para a gente divertir E o programa, é você quem manda, um cinema ou uma cama, uma dança ou seus planos Eu só quero estar com você, para te beijar e dizer, meu amor, como te amo Alô, põe o seu melhor vestido e seus sonhos coloridos, que essa noite vai ser nossa Vou passar pra te apanhar, pra gente jantar, nessa noite é o que importa E depois a gente decida, o que fazer da nossa vida, nessa noite aonde ir Não me importo, nessa noite é o que fazer, só quero estar com você, para a gente divertir E o programa, é você quem manda, um cinema ou uma cama, uma dança ou seus planos Eu só quero estar com você, para te beijar e dizer, meu amor, como te amo Eu só quero estar com você, para te amo Eu só quero estar com você, para te amo